Acho que hoje de fato começa o treino no Palmeiras, mas ontem foi apresentado o Keno. E aí eu quero saber o seguinte, o Keno vem de Santa Cruz, o Keno chega pra ser reserva, pra ser titular. E aí, Ronaldão? Ele fez o grande campeonato, né, ao lado do grafite de Santa Cruz e todo mundo tava atrás aí. O Santos também era um dos interessados, por ser um atacante rápido, né, e tendo habilidade também, pode ajudar sim. O Palmeiras tá com um elenco inchado, vamos dizer assim, mas com qualidade, né. Então chegou um jogador com qualidade pro Eduardo Batista trabalhar e uma grande contratação, sim, boa. Aliás, a gente tava vendo as imagens de ontem, né, que a Kalinka foi lá trazer pra gente. E o Michel Bastos não foi apresentado, mas ele tava lá treinando com a galera. Inclusive, olha aí, ó, olha ele aí fazendo aquele treinamento funcional. Como é que vocês chamam essa parte? Não é de fato futebol, é um treino físico? Aí nesse caso específico... Mas tá no campo, não tá na academia? Não, nesse caso específico, eles tão fazendo alongamento, né. Um alongamento só. É, aí é um alongamento, ó lá. Agora deve começar... Mas alonga pra quê, se não vai ter o futebol depois? Não, mas é pra corrida, né, pra você tá com músculo já, que vale e tal, faz alongamentozinho. Aí volta pra academia, aí volta pro alongamento, dá uma volta no campo. Isso é o começo da preparação e pra ver... É tipo aquele treinamento funcional mesmo que rola hoje em dia, né, que tá na moda. Você reveza a parte de força com a parte de queima-caloria, pra mulherada queima-caloria, né. Que tem o Palmeiras na parte de musculação, na parte de fortalecimento. Bom negócio, hein? Tá com dinheiro não só pra contratar. Não, mas é necessário esse tipo de aparelhagem, ainda mais pra você saber e trabalhar. Cada atleta, né, você falou de cada função que tem aí, de movimentos. Mas os primeiros dias é pra você ver, sentir como é que tá o atleta, como é que ele... Se ele se desgastou muito nas férias, treinando pra manter o ritmo. Então você começa a ver... Aí é pra potência lá nos músculos. Dispulsão, né? É, mas geralmente a primeira semana é pra analisar o atleta individualmente. O trabalho que será feito pra igualar o grupo, né, que eles... Marcel, você vê como é que voltou cada jogador e é perigoso já voltar com futebol direto? Perigoso. Você não sabe o que eles fizeram nas férias. Ou certas férias já diz, né, descanso. Mas o momento é de você analisar. Então os profissionais que estão lá no Palmeiras também são capacitados pra isso, analisando cada jogador.